Agora outra cena que eu sei que neste momento é bem difícil acontecer Mas desse Eu sei que a cena do Gil e esses putos estão-se a matar Não está a deixar nós unísmos Apesar das nossas diferenças Nós devíamos ter um tribunal Tribal Quem matou, quem fez, quem foi Temos uma cena entre nós Para nós, fubu Era assim que as coisas eram resolvidas antes A gente resolvia as coisas antes assim Num tribunal Duas pessoas em discórdia iam ao pé de alguém Que respeitavam, que era um ancião E o ancião dizia Metia a conversar, ou a lutar Mas pelo menos havia ali Os brancos se vestem de preto E são maçons, e são juízes E comandam em ti, não, ô niga, eles não podem Eles são satânicos É como a polícia, a polícia é satânica Todos eles Black, branco, preto, são todos satânicos Todos eles fazem um juramento satanás quando rezam Elas não dizem, estão a rezar satanás Elas dizem, estão a rezar a Deus Mas o nome de Deus não é esse Em hebreu o nome de Deus é Yahweh ben Yahweh Não é Deus Deus é o diabo, niga Chama-se Aldaboa Deus é o diabo E Deus na Bíblia não se chama Deus Nem Jesus Ele chama-se Jesus Apesar de ser uma história Algórica Nem Jesus se chama-se Jesus É assim tão difícil a nós barros unirmos Porquê? Eu tenho a certeza que o sistema já nos matou mais E está a nos caçar mais Porque a gente caça-se uns aos outros E está a nos caçar? Deixe-me começar Em outros vídeos eu falei que a gente vai ter powers O caralho Depois vem os vídeos Vão ver o que eu explicar Deixe-me fazer uma pergunta Quantos de vocês é que sabem se são mesmo descendentes escravos ou não? Descendentes escravos E há Eu não Nunca fui Fomos prisioneiros de guerra Perdemos a guerra Escravo? Por ser de contar quem eram os escravos Eram os brancos Os brancos é que eram os nossos escravos, niga Ah, vocês não sabem a história? Os brancos é que eram os nossos escravos Os nossos criados Ah, não sabiam Como é que é as niggas de todos os bairros? Preto Com o meu Mais puro Mais claro Não dá para a gente unir? É assim tão difícil? Ou os putos é que vão dominar isto? Quando eles têm energia e pipa E a gente está tipo Não, não Calma puto Calma puto contra outros putos Caralho Direcione a energia Caralho O meu pipa Todos os bairros Vocês estão à espera de uma calamidade De uma catástrofe para a gente unir-se Não façam isso Alguns de nós E bué da pipa Ah, eu não vou fazer isso Não, em geral Não tens de fazer isso Não vais Porque não és assim Eu também tenho as minhas Minhas cenas Eu sei Como é que é Não é fácil para nós Niggas Mas Alguns de nós Vão ter que Dar um passo maior Eu penso aos mais velhos Continuem a incutir aos putos Que o nosso inimigo é o sistema Não é outro puto Outro perro Independente do que aconteça Ok É teu inimigo É teu inimigo pessoal Dessa circunstância De alguma coisa que fizeram O teu inimigo é sempre esse sistema Então Vai meu pipa Este é um vídeo pequeno Por isto ocupa o bem espaço É o que eu queria vos dizer Como é que é Dá para unir Não dá Então olha É vida A gente vai para a guerra na mesma Mas mais tarde ou mais cedo Vocês vão ser forçados a isso E vão se lembrar das minhas palavras Mais volta tarde que nunca Mas quanto mais cedo melhor Não façam nada na internet Não digam tão neles na internet Não divulgam na internet Para a gente só saber E conviver E saber que está tudo bem Não vamos falar nesse internet Ok Achei Black fucking power My people Vamos isso Somos baile a poucos Mas somos fareiros Furiros Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.